E aí galera, beleza? Todo mundo bom? Saudações a todos. Por cá Dinho Silva, esse nosso canal de ser pesados. Dinho Silva pesados, pra quem não conhece aí, seja bem-vindo então para mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou aqui, vou tirar esse óculos aqui que não tá tão, agora já é final do dia. Pra quem não sabe, eu tenho um problema de vista e eu fui tomar banho de mar e pedi meu óculos no mar. Agora eu tô usando esse escuro aqui pra dar uma amenizada na fotossensibilidade. Quanta frescura, fotossensibilidade, vai vendo. Mas olha aí, se ficar no sol, agora começa a chorar. Mas eu tô quase chorando mesmo aqui, não é nem por causa da claridade do sol não. É por causa da espera e do tempo que eu tô aqui aguardando pra voltar pro Mato Grosso, pra Sinop, pra poder, pra Sachosa, pra Meritituba. Hoje faz 21 dias que eu cheguei aqui na base, na filial aqui, da empresa que eu trabalho, em Joinville, aqui no Santo Catarino. Primeiro dos dias, foi normal, né? Aguardando pra fazer manutenção no caminhão, alguns reparos, tá ok, beleza. Mas aí depois foi ficando aquela coisa chata como tá agora, né? O caminhão ficou... Na verdade, o que tinha que fazer no caminhão era trocar 4 pneus do 12 horas. 12 horas, pra quem não sabe aí, eu tô trabalhando com rodotrem, 9 eixo. E tem aquele pneu que fica erguido, né? Aquilo lá a gente chama de 12 horas. Teve que trocar um de um lado, dois da carretinha de trás. Teve que trocar um da carreta da frente. Regulou os freios, trocou um farol. O que mais que fez? Nada. Aí, esperei um monte de dias pra carregar. Eu tava na fila pra carregar, lá no porto, aqui, São Francisco do Sul. Eu e os outros três caminhões. Eu fiz até vídeo aí da tropa do Iveca. Eu tô no Iveca aqui, né? Iveca 480. Esse é o canarim. Aí, eu tava na fila pra carregar. Já tinha desmontado a carroceria do caminhão ali. Maior dificuldade. Já tinha postado as peças pra cima. Mas eu tava na fila pra carregar. Não, não vai carregar mais aí. Vai carregar no outro lugar. Beleza. Tava indo pra outro lugar, lá no porto, lá no... São Francisco do Sul. Lá pro mar, lá. Chegando lá. Não nessas peças que você tem em cima não vai dar certo. Volta aqui na base. Eu vim aqui onde eu tô agora. Fiquei aqui, peguei as peças. Fui lá pro lugar do carregamento. Aguardei. No outro dia cedo foi carregar. A carroceria do caminhão quebrou. O pessoal lá do... Do porto lá. Os operadores. Deixou a bobina cair na carroceria do caminhão. A suar de madeira. Quebrou a carroceria do caminhão. Vim pra base pra arrumar. Hoje é terça-feira. Terça-feira, dia... 4 de abril de 2023. Vou fazer... É vídeo atualizado. Vídeo de hoje. 24 de abril de 2... Perdão. 4 de abril de 2023. Tô adiantando o ano. A cabeça tá meio... Galera. Hoje... Ontem e hoje eu tô aborrecido, ó. Me falaram que eu ia carregar ontem, na segunda-feira. Que o caminhão estragou na sexta. Aí rumou no sábado. Rumou não. Fez uma gambiarra, né? A carroceria ficou um pouco meio torta. Depois vocês vão ver no vídeo que ela ficou meio torto. Pra direita, né? A bobina caiu do lado direito ali do caminhão. E aí entortou a carroceria um pouco em cima. Pra poder rumar aquilo ali... Não, é um mês parado. Só que aí... Tá bom assim, desse jeito. Dá pra carregar a soja. Aí ontem não... Não, não vai carregar. Não vai carregar. Hoje, terça-feira, não vai carregar. Hoje eu vou falar pra vocês, pessoal. Hoje eu tô agoniado, ó. Aborrecido. Triste. 21 dias parado. E eu trabalho aqui comissionado, né? E aí... Tem um salário base. Não preciso explicar também detalhes, né? Mas eu ganho por comissão. Eu preciso produzir. Acho que a maioria das pessoas trabalha assim, né? Não é ruim. Não é ruim. O problema... É que... Eu tô... Fora do local de produção. Tipo... A soja... O transporte da soja tá bombando lá no Mato Grosso. Pra levar pro Munitituba. Ou que seja pra Barca Arena. E eu aqui, em Santa Catarina, fazendo nada. Só... Comendo e dormindo. Comendo pouco pra economizar. Porque o dinheiro já acabou o que tinha. Eu comprei as coisas pra poder lanchar aqui. E por isso mesmo fica. A gabine do caminhão. Do Canarim. Agora é apenas uma... Suíte. É a minha casinha de lata. Eu dou partida nele aqui. Só pra ela não descarregar a bateria. E não descongelar a geladeira. Certo? A cama aqui agora. Eu tô usando ela mais do que... Como nunca usei. É só pra dormir. Ah, vi. Aí eu vou ali no banheiro. Toma banho. Dia noite eu vou ali e faço um... Frito uma calabresa ali. Faço uma salsicha. Porque eu começo essas coisas. Porque eu não tenho um cunzinho aqui. Não tem nada. Acabei comprando essas coisas que fazem lanche rápido. Aí eu vou ali e lancho. O dia que eu lancho, né? Que tem que economizar. Porque já acabou até o dinheiro. E aí eu tô nessa. Vamos organizar. E aí o carregamento? Vamos organizar. Que dia que vai ser? Não, nós estamos arrumando. Vai dar certo. E aí nunca dá certo. E nisso eu vou ficando aqui. Hoje o município com a vontade de ir embora pra lá. Pro lado do Mato Grosso. Todo mundo lá. Quem tá lá tá trabalhando. Agora a soja é a época de ganhar um dinheirinho. E o dinheiro aqui. Atualizando os vídeos aí, pessoal. Tá certo? Tô aqui no pátio aqui da empresa que eu trabalho. Nas margens da rodovia 101 em Joinville, Santa Catarina. E a previsão aqui é que não tem previsão. Chegou uma outra turma. Tá até ali parado. De sinope, carregado também. Tá tudo ali. Aguardando. É aí. Eu que sou da turma que já foi. Eu sou o último. Eu fui o último a vir. E eu vou ser o último a ir. Hoje eu mancico com vontade de ir pra casa. Mas não tem como ir. Eu tô piado aqui. Quando foi pra vir pra cá foi uma... Uma agonia, né? Não vai que vai dar certo. E chega lá, carrega de volta. E tudo beleza. Tudo certo. 21 dias. Sem ganhar nada. É difícil. Com um pai de família igual eu. A despesa minha é alta. Não é pouca. Ai, pessoal. Eu não tô conseguindo nem me expressar direito. Mas é um vídeo. Um vídeo falando mais sobre essa questão minha aqui. O pessoal tá... Às vezes tá esperando vídeo no canal. Não vou fazer vídeo aqui. Não tem como. Eu fiz o que eu pude fazer. Agora eu tô aqui parado no pátio. Não tenho muito conteúdo pra fazer. Até porque eu tô até... Não tô com cabeça pra... Pra desanimar. Eu tava estressado de manhã cedo. Aí eu... Fui dormir um sono aqui. Agora depois... Depois do almoço. Acordei com a cabeça doendo. Ah, ficou. Foi pior. E mais um dia se foi. Hoje já não se resolve mais nada. Agora são 5 horas da tarde. O pior de tudo é assim, ó. O pessoal responsável por essa questão da gestão, do transporte, eles não te dão uma satisfação. Pra mim saber de alguma coisa, eu tenho que ligar ou mandar mensagem e torcer pra que eles me atendam ou que me retorne a minha mensagem. Pra poder eles me falar o que que tá acontecendo. Eles não falam assim, oi Jim, bom dia. Hoje tá, a situação tá complicada, tá um pouco difícil. Calma que vai dar certo, nós estamos correndo atrás. Não, nem isso. Eles não falam. Se eu ficar, se eu ficar aqui uma semana sem mandar mensagem pra eles, eles ficam uma semana sem mandar mensagem pra mim. Então eu tenho que ficar meio de engano. Ei, e aí, como é que tá? Deu certo? Vamos carregar aqui dia. Como é que tá os procedimentos? Eu tenho que ficar perguntando, isso é muito irritante. Eu já, eu já tenho a minha responsabilidade que é cuidar do caminhão. Eu tenho que... Ou então me entrega logo o caminhão. Que aí eu me viro com as cargas. Eu me viro, eu sei onde é que... Onde é que tem carga pra fazer. Se me der o caminhão, eu carrego e o caminhão vou embora. Não, depende de não sei quem. Que é a gestão que tem que pegar as cargas. Tem que... Porque tem que tirar a comissão deles também, né? Aí eles ficam escolhendo as cargas que... Melhor lhe convém. Eles moram aqui, estão em casa, tá tudo certo, né? Pra eles tanto faz. Se eu vou ficar aqui 10 dias, eu vou ficar aqui o resto do ano parado. Pra eles não... Quer dizer nada, né? Eu sou só um motorista. Não sou ninguém importante. Só mais um motorista aí, rodado aí. Isso não é a empresa, pessoal. É pessoas. É diferente. Qualquer lugar que tiver pessoas incompetentes na área, acontece essa situação. Aqui ou qualquer outro lugar. Existem lugares que você não tem paz, que o povo não deixa você nem descansar. E existem lugares que você descansa demais, igual aqui. Não ganha nenhum dinheiro da marmita. Ou procura se está bem. Quando a peteca bate na mão deles... Do pessoal... Deles e do pessoal que é responsável pelo carregamento, né? Presta atenção, né? Vamos deixar bem claro essa questão. Aí... Eles... 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 Se escondem, né? Quando a peteca está na nossa mão, que é os motoristas... Ah, mas você não... É ligação e mensagem. Onde você está? Já descarregou? Já... Vamos agilizar que tem horário pra poder cumprir, não sei o quê. Aí você faz a sua parte. Mas quando bate na mão deles aí... Está descarregado. Vamos carregar? Soma todo mundo. Ninguém fala mais nada. Quando é pra resolver uma coisa que é favorável a eles, o pessoal do carregamento... Nossa, isso incomoda. Tem gente que não tem nada a ver e fica... Mandando mensagem. Quando é pra poder resolver o meu problema... Aí você fala com a pessoa que te ligou... Te reivindicando alguma coisa... Ele fala... Não! Não sou eu que resolvo, não. Fala lá com o outro pessoal lá. Aí se liga... Não, não é comigo, não é com o outro. Fica assim, ó. E início lá vai 21 dias. Eu aqui... Nessa situação. Hoje o mãe se estressar. Igual eu comentei mais cedo com o pessoal ali na... O encarregado aqui comentou... Mas tu tá aqui ainda, Dinho? Falei, tô, rapaz. Pô, mas o pessoal tá de sacana. Falei... Pois é, né? Falei, Dinho, é fora da minha alçada. O que eu posso fazer? Comunicar, mas eu não consigo. Falei... Falei, não, eu te entendo. É... Eu até cogitei a opção de falar... Não, eu vou organizar uma passagem pra mim e pra Sinop. Mas tu vai sair da empresa? Falei, não. Quando tiver a carga, eu volto e pego o caminhão. Fico na minha casa esperando. Vou fazer qualquer outra coisa enquanto ele se decide. Porque... Eu, quando eu vou trabalhar numa empresa... Ou pra alguém, qualquer pessoa que seja. Seja de máquina, seja de caminhão. Eu trabalho com boa vontade. Eu vou, faço meus suíços bem feitos. Eu gosto de fazer bem feito. Eu sou cooperativo... Com as normas e com as regras. Porque eu gosto de andar certo. Porque eu sou estressado. Eu não gosto de ninguém me incomodando. E não gosto de perder meu direito pra ninguém. Então eu gosto de fazer tudo certinho as coisas. E eu pego amor, carinho, pelo local que eu trabalho. E pela ferramenta de trabalho também. Só que... Do mesmo jeito que eu pego esse carinho rápido. Esse gosto rápido pelo lugar. Pra poder desgostar também. É a mesma rapidez. Eu tenho essa coisa comigo. Eu vou rápido, mas eu volto rápido também. Se me apertar demais, eu saio entre os dedos. Estou sentindo a pressão. Está complicado pra mim. Onde é que dói mais? No bolso. Sou pobre. Se eu não trabalhar... Minhas coisas... Se tumultuam... O sonho de ter uma casa. A prestação do lote. Os custos escolares dos meus filhos. A despesa dos meus filhos que eu tenho. Eu tenho que fazer a minha parte de cuidar deles. Aí você fica assim parado. Aí a cabeça faz assim. Acho que a minha cabeça está doendo. É por causa disso. Certeza. Não é nem por causa do óculos. Hoje eu não peguei sol. Fiquei aqui dentro do caminhão. Então vai batendo aquela coisa. Porque eu me preocupo. Eu não sou um cara despreocupado. Eu me preocupo. Se eu não trabalhar, as coisas ficam feias. Então é isso, pessoal. Eu estou aqui na lida. Hoje eu não estou contente. Hoje eu vou ser grato. É igual o acidente que aconteceu com o caminhão aqui. O pessoal foi carregar a bobina lá no caminhão. Colocou as bobinas na carroceria. Era seis pra cada carreta. Que eu estou no rodotrem. Repito mais uma vez. Eu estou no rodotrem. Nove eixo. Ia dar 47 toneladas tudo a carga. Então. Colocou seis bobinas na carreta da frente. Nenhuma delas caiu. No colocar ela caiu do caminhão. Não, não. Caiu da máquina e quebrou o assoalho do caminhão e tombou. E danificou o caminhão. Isso lá dentro do pátio. Do carregamento, do porto. Eu vejo isso como um livramento. Pra mim. Que ia dirigir esse caminhão com esse trem em cima. Até Vaz é grande. Dois mil e... Dois mil km de distância. Não chega a dois mil. Não dá uns mil e novecentos. Complicado, né? Então, o que eu quero dizer. Mesmo diante dessa situação desagradável. Eu... Eu estou estressado. Eu estou... A cabeça está doendo. É porque eu estou estressado. Eu vou tentar, né? O que que acontece? Eu sou grato. Eu tenho que ser grato. Porque tem coisa que acontece por um propósito. Eu tento me controlar ao máximo. Vai dar certo. Deus tem o melhor pra mim. Ele não vai me desamparar. Eu vou ter um... Alguma coisa boa vai acontecer. Algum direcionamento vai acontecer. Tá certo, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Hoje o vídeo foi grande. Eu falei bastante, né? Zé. Também já pra quase 20 minutos. Mas é bom conversar um pouquinho. Porque quando eu converso aqui. Eu sei que eu não estou falando sozinho. Eu não estou falando com a tela de um telefone aqui. Estou falando com mais de 108 mil pessoas. Que assistem os nossos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Tudo bom pra vocês. Gratidão sempre. Obrigado.